por pela palestra e também por você um papo com a gente Obrigada vocês por chamar e qualquer coisa a gente tá aí Fechou Oi Castilho, tudo bom? Acho que você tá mudado E aí Ana, tudo bom? Tudo bom? Você quer se apresentar pro pessoal? Bom, eu tinha colocado minha apresentação como parte da apresentação aqui Mas vamos lá É, beleza Bom, meu nome é Castilho Eu tô aqui hoje pra falar um pouco sobre lentes com vocês Então, assim, lentes já são um tópico um pouquinho mais avançado Da programação funcional Mas eu vou tentar hoje explicar isso de um jeito que eu consiga explicar Até pra quem não tenha tanta noção prévia, assim, já de funcionar Ou que não programe nenhuma linguagem puramente funcional Ou que use lentes como uma ferramenta principal É... Bom Então, quem eu sou? Eu sou programador tem 10 anos Eu atualmente sou CTO da Unhelp, que é uma startup aqui em São Paulo Antes disso, eu trabalhei por um tempo com pesquisa em visão computacional Eu fui engenheiro de compiladores, depois em uma startup no Vale do Silício Depois eu passei um tempo trabalhando em pagamentos E agora eu tô na Unhelp, que é uma startup que a gente basicamente presta serviços Pra agiaristas, pra que elas consigam arrumar mais serviços e ganhar mais dinheiro, basicamente Recentemente eu também comecei a dar mentoria pra desenvolvedores Então eu marco horários com o pessoal pra gente trocar ideia Tanto sobre carreira, quanto sobre desenvolvimento e dificuldades que as pessoas estejam passando Eu vou colocar o link depois pra marcar no final da apresentação Bom Então, sobre o que a gente vai falar hoje? Quando você fala de lentes na programação funcional Você tá falando, na verdade, de estruturas de dados compostas Uma lente é uma forma de você acessar uma estrutura de dados compostas E você fazer várias coisas com elas Então, a gente vai passar mais ou menos a seguinte forma Eu vou começar falando um pouco sobre estruturas de dados compostas O que eu tô definindo como estruturas de dados compostas E como a gente normalmente usa elas Passar um pouquinho sobre algumas ideias que a gente conhece já da programação orientada ao objeto Como getters e setters A gente vai falar sobre como lentes Elas meio que são getters e setters de primeira classe E como a gente poderia implementar isso A gente vai fazer uma primeira implementação de lentes Como getters e setters encapsulados Falar um pouco sobre composição Começar a falar um pouquinho sobre lentes mais complexas Simplificar a nossa implementação inicial E eu vou falar um pouquinho no final Sobre até onde a gente foi e próximos passos Sobre como você chegaria de O que a gente fez para o conceito de lente Como é implementado em certas linguagens Então, a ideia toda dessa palestra começou Porque um bom tempo atrás eu fui querer aprender um pouco sobre lentes Porque eu já tinha ouvido falar que era um conceito importante Mas que era, digamos assim, difícil de usar Em vários lugares Só que quando você vai procurar sobre lentes na internet Começa aí nos tutoriais que são bem ok E rapidamente Você chega, assim, em conceitos muito complicados Você começa vendo diagramas meio bizarros Tipo esses aí da esquerda Um dos bagulhos que eu não conseguia diferenciar Eu não sabia se eu estava vendo matemático Ou era Fullmetal Alchemist Então, meio que assim Não é exatamente o tópico mais amigável para iniciantes Só que a ideia por trás das lentes Ela não é particularmente complicada É um conceito relativamente simples O objetivo que elas se prestam é relativamente simples É que a implementação delas é uma coisa que dá para você complicar o quanto você quiser E obviamente que não é complicação pela complicação Você vai acrescentando mais ideias na implementação das lentes Para que elas ganhem mais poder e tal Só que isso pode tornar o tópico um pouco difícil de se aproximar, digamos assim Para quem é iniciante ou não tem tanta experiência na programação funcional Não está tão acostumado com como as coisas são feitas na programação funcional Então, a minha ideia hoje é tentar explicar um pouco Como você poderia ter implementado lentes Para dar essa noção do que é de fato uma lente Para que ela serve como ela é usada Eu não vou ter, assim, mesmo Eu estou com um pouquinho até de tempo a mais hoje Mas mesmo que eu tivesse uma hora inteira Eu provavelmente não conseguiria explicar tudo que envolve lentes Então, no final, eu dou um pouquinho de De, assim, falar um pouco sobre as coisas que eu não vou conseguir falar sobre hoje também Mas as ideias principais a gente consegue passar aqui E até mesmo fazer uma implementaçãozinha Então, começando Eu vou, a maioria dos exemplos de código que eu fiz hoje são em JavaScript, tá? Eu escolhi isso não porque necessariamente seja uma melhor linguagem para você usar lentes Mas porque é uma linguagem que eu acho que a maioria das pessoas vai saber Ou se não souber, pelo menos vai ter uma noção do que eu estou falando E, bom Fazendo esses exemplos em JavaScript Eu acho que eu consigo desassociar a implementação de talvez algumas coisas específicas do Haskell Normalmente, a linguagem que vocês vão ver lentes sendo usadas com mais frequência é em Haskell É uma coisa bem comum, na verdade, em código Haskell é o mais avançado O pessoal usa lentes Mas eu queria desassociar disso Eu também não queria que essa palestra ficasse dependente Das pessoas que assistem terem noções boas de Haskell Ou entenderem coisas mais avançadas de Haskell Para que a gente pudesse passar as ideias aqui Então, o que eu estou chamando aqui de uma estrutura de dados composta? Toda linguagem, ela vai ter suas primitivas Então, você vai ter tipos como inteiro, string, caractere String pode ou não ser uma primitiva, em algumas linguagens não é Mas, tipo, você vai ter primitivas como inteiro, caractere Tipo, número de ponto flutuante E você vai ter estruturas compostas que você compõe a partir desses tipos primitivos Então, no caso do JavaScript, você tem os objetos Que são, essencialmente, uma estrutura chave-valor Então, por exemplo, se eu declaro ali que X é um objeto que tem a chave A com valor 1 E a chave B com o valor Que é um objeto com valor C igual a 2 Então, você vê que eu tenho uma estrutura composta aí Composta de uma estrutura composta, por sua vez Em qualquer linguagem, quando você tem uma estrutura de dados composta Você pode acessar essa estrutura E recuperar os valores primitivos que estão nela Ou os valores compostos que estão nela E você pode alterar ela Obviamente, como estamos falando de programação funcional aqui A gente não vai ter mutação Então, ao invés de mutar, a gente gera uma cópia modificada da estrutura Então, no JavaScript, a gente pode fazer isso com a função object.assign Que, basicamente, não é a forma mais bonita de fazer isso do mundo Mas a gente, essencialmente, cria um objeto novo Com o override de algumas propriedades específicas Algumas outras estruturas que Outros tipos de estrutura composta que a gente tem em JavaScript São os arrays Então, aqui a gente tem um array Que, tipo, ele tem os valores 0 e 2 Então, a estrutura composta Assim como os objetos Eles representam estruturas compostas chave e valor Aqui a gente tem estruturas compostas sequenciais Então, nesse caso, para a gente acessar o array A gente tem aquela anotação ali A gente tem aquela anotação ali de acesso E para a gente atualizar o array Bom, isso não é muito trivial em JavaScript Não tem nenhuma função que já faça isso com object.assign Mas tem esse exemplo aí que eu dei Em que você gera e chama imediatamente uma função anônima Para você gerar um escopo local Criar uma variável temporária Copiar, mutar e retornar Que, efetivamente, você atualizou e gerou um novo array Uma coisa que eu vou usar bastante Nos exemplos de código dessa palestra Vão ser mutabilidade interna, tá, gente? Então, só para dar um contexto aí Talvez nem todo mundo esteja acostumado Mas Porque Principalmente quando você está começando com a programação funcional Fala muito para você que Ah, não, programação funcional não pode mutabilidade Não sei o quê Na verdade, programação funcional Você pode usar mutabilidade Você não pode ter mutabilidade como efeito colateral Então, essencialmente Quando você usa mutabilidade dentro de uma função Você não pode mudar nada fora dessa função Nem o valor de retorno da função Pode depender de qualquer coisa Exceto os argumentos da função Mas se você usa mutabilidade Mas se você usa mutabilidade E a mutabilidade não escapa da função Digamos assim Tipo, você usa ela internamente Por motivos de otimização Ou o que quer que seja Isso não quebra a transparência referencial Que é o mais importante ali Que é a ideia de que Se a função for chamada com os mesmos valores Ela vai retornar o mesmo valor Então, até o Haskell mesmo Que é a linguagem mais chata Assim, das mainstream Talvez, com essas coisas Tipo, de transparência referencial De você garantir que uma função Vai retornar os mesmos valores Se for chamada duas vezes Com as mesmas entradas Ele tem um jeito De você fazer mutabilidade interna Que é o tipo ST Mas, enfim Só explicando que Como eu estou usando mutabilidade aqui Mas essa mutabilidade Só é usada para construir O tipo de retorno Que aí é retornado E quem chamar essa função Nem vai ver que teve mutabilidade aí É uma mutabilidade permitida Uma outra coisa Para quem manja de closure aí Que vocês provavelmente vão ver Muitos paralelos Em relação ao que a gente vai falar Sobre lentes com as funções Get, Assoc E as generalizações delas Que sejam tipo GetIn ou AssocIn Muito disso É semelhante O que você consegue fazer Com lentes A diferença é que Lentes, assim Elas encapsulam A lógica de Buscar Ou de atualizar Uma estrutura E Além disso Elas São objetos De primeira classe Que você pode Sair passando por aí Compondo de várias formas Você pode fazer isso Com as funções Get, Assoc também Mas Exige um trabalhinho a mais De manipulação De Listas Ou o que quer que seja É tipo Tudo isso possível Fazendo closure A questão é que Quando você está Numa linguagem Que é tipada As lentes permitem Você fazer muita coisa Que você consegue fazer Com as funções GetIn, AssocIn Do closure Que são funções Que na verdade Você consegue provar Que elas não podem Ser tipadas Então Quando a gente fala Tipo De getters e setters Tipo A gente tem Tipo O getter Aqui a gente poderia dizer Que é você fazer X.b.c Você está pegando A propriedade .b.c Daquele objeto E aqui Com object.assign Você está atualizando E o sonho Em que a gente quer chegar Que é onde as lentes Vão fazer a gente Pelo menos chegar perto Seria a gente ter O que eu estou chamando De getters e setters De primeira classe Então se eu pudesse dizer Sei lá .b.c Solto assim No javascript E aí eu ter um objeto E eu acessar Tipo O campo bc Ou então atualizar O campo bc E isso simplesmente Retornar o valor Daquele campo Ou retornar um objeto Com aquele campo atualizado Isso aí é onde A gente gostaria de chegar E isso é o que as lentes Vão dar para a gente Isso é o que uma lente faz Na verdade Uma lente Ela é um valor E ela é como se fosse Esse .b.c Que ela referencia Por isso que as vezes O pessoal também chama As lentes de referências funcionais Uma lente referencia Uma parte de uma estrutura De dados E permite que você Opere sobre ela Mesmo que você não tenha A estrutura de dados Naquele momento É como se você dissesse Ok Eu tenho uma estrutura Eu vai ter uma estrutura De dados com esse formato aqui E eu quero conseguir Operar sobre esse campo dela Algumas coisas Sobre as quais A gente usa lentes Então Em Haskell É muito comum Por exemplo A gente Sei lá Você tem um arquivo De configuração Em JSON E vocês sabem Que as vezes Arquivo de configuração Tem um campo Que tem um objeto E etc Tudo lá dentro Muitas vezes Você vai querer manipular Isso usando lentes Porque aí você pode Manipular uma estrutura Profundamente aninhada Sem você ter que ficar Entrando pela estrutura Inteira toda vez Você pode só Criar uma lente Que referencia Aquele campo De estrutura Alguma vez E ficar manipulando ela Usando aquela lente Também dá para criar Algumas coisas Bem poderosas Com lentes Eu vou exemplificar Uma lente Um pouco mais complexa Um pouco mais Para o final da palestra Mas a ideia E eu acho que O que a gente tem Que estar pensando O tempo todo É que uma lente É meio que É uma referência A uma parte De uma estrutura De dados Essencialmente É isso Então Em Haskell Isso é uma ideia De como a gente Plamentaria isso Opa Faltaram duas linhas aqui Em Haskell Basicamente Você pode definir Um tipo Aqui Ele tem um tipo Endereço Que ele tem um Que ele tem um campo Street Que é uma string E um campo Number Que é uma string E aí eu defino Que tem um tipo User Que ele tem um campo Nome Que é uma string E um campo Address Que é um endereço Então Eu Acabo faltando Duas linhas aqui Tinha que basicamente Chamar uma macro Aqui Então na palestra Da Sofia Vocês viram Que macros São basicamente Pontos em que você Coloca geração De código O Haskell Tem uma macro No Haskell Chamada Make Lenses Que ela Essencialmente Gera lentes Para um tipo De dado É por isso Que eu coloquei Os nomes dos campos Com esse underline No começo Isso é uma convenção Tipo Você usa A macro Make Lenses Ela gera uma lente Para cada campo Com o nome Igual ao nome Do campo Sem um underline No início Então Se eu quisesse Pegar A rua A rua em que um usuário mora Eu poderia simplesmente Compor A lente Address Com a lente Street Para fazer uma lente Que busca ali O address.street Aí você usa a função View Que é uma função Que recebe uma lente E retorna o campo Que ela referencia E isso tudo Vai criar uma função Que recebe um usuário E retorna a string Que está no campo Rua Do endereço dele Basicamente E se eu quisesse Setar a rua Também tem a função Set Que aí ele vai receber Um novo nome Para a rua Um usuário E retornar um usuário Com isso modificado Essencialmente Essa é a ideia Assim De você usar lentes Desenrasca Esse é o básico Mas o poder Dela toda O poder todo Das lentes Está fundamentado Nisso Você pode ter Uma estrutura De dados Arbitralmente Complexa E você pode Sair compondo Lentes E você tem Um conjunto De funções Genéricas Para você Lidar Com Para você lidar Com esse tipo De dados Essencialmente A partir Das lentes Dele Só que A gente Em JavaScript A gente poderia Te implementar Aqui Digamos View X E uma lente Então aqui Eu quero uma lente Que vai acessar O campo B.C Da estrutura Então chama Dela de BC Só que eu não sei Como eu vou implementar Ela Então tipo O que eu quero fazer Eu quero ter View X BC Que vai retornar O valor Do campo E eu quero ter Um set X BC2 Que vai Definir Que vai retornar Um novo objeto Igual ao objeto Original Só que Com o valor Do campo Definido Para C2 Só que Como a gente Poderia implementar Isso em JavaScript Então bom Uma primeira tentativa Seria explicitamente A gente encapsular Um getter E um setter Então Quando eu falo De encapsular Um getter E um setter Aqui A gente vai ter Um objeto Que tem duas funções Uma função get E uma função set Então A função get A gente vai Pegar a propriedade X.b.c Fazer do jeito Mais direto possível E quando a gente Dar o set Eu vou estar Encapsulando Aquele object .assign Que eu tinha Falado No início Para a gente Gerar um novo objeto Com o campo Modificado Isso funciona Tranquilamente Então Então agora O que a gente faz A gente define As funções View e set Então A função view Vai simplesmente Receber a lente E um objeto E chamar A função get Definida pela lente No objeto Enquanto a função set Vai simplesmente Chamar A função set Definida pela lente No objeto Com o valor passado Aí Beleza A gente consegue Essencialmente Visualizar Um campo E a gente consegue Definir um novo valor Para um campo Dentro de uma estrutura De dados complexa Isso dito A gente quer fazer Mais uma coisa Afinal Estamos fazendo Programação funcional E a gente não quer Ficar escrevendo Boilerplate Se a gente quiser Modificar o objeto Então Vamos escrever Uma nova função Que vai permitir Que a gente aplique Uma função Sobre o campo Que a nossa lente Referencia Digamos assim Então Essa função Normalmente Ela se chama Over Então Tipo Vamos dizer A gente cria Um objeto aqui B Que tem um campo B.C Igual a 2 E a gente quer Poder aplicar BC Uma função Que multiplica O valor do campo Por 3 Então A gente vai ter BC Igual a 6 Se a gente poderia Continuar aplicando Essa função Várias vezes E ter o retorno Dependente Do valor anterior Isso não funcionaria Claro Se Tipo Quer dizer Isso poderia funcionar Com a gente Só usando View e set A gente poderia Interimplementar Over em termos De view e set Em termos De get set Então Aqui A gente Você vê Que a gente Implementa aqui Que o over Ele vai Setar no objeto A função Aplicada Ao valor De get Da lente No objeto E é aqui Que a gente Começa a ver O problema Dessa implementação Porque Uma lente Pode ser Uma estrutura Arbitrariamente Grande Não tem nenhum motivo Pelo qual Você tem uma limitação No tamanho de uma lente Então você vê Que a nossa lente Aqui A gente tem um Getter e um setter Super simples Mas Assim como eu mostrei No exemplo Em Haskell A gente pode compor A gente pode Compor lentes Então você pode Criar uma lente Arbitrariamente complicada E você vê Que aqui A gente está tendo Que chamar o getter Depois a gente tem Que chamar o setter O getter e o setter Podem ser complicados Quando você vai Compondo lentes A gente vai ver Daqui a pouco Que você começa A ter várias camadas E tal Então a gente Provavelmente vai precisar De uma representação Mais inteligente disso Então a gente A gente definiu A gente definiu aqui Originalmente O view e o set Em termos do getter Do setter Da lente Diretamente Mas um primeiro passo Para a gente começar A pensar numa implementação Mais inteligente disso É a gente ver Que na verdade O getter e o set Eles podem ser implementados Em termos do over Então por exemplo O que o setter tem que fazer Na verdade o setter Ele tem que retornar Um objeto Onde o campo Que a nossa lente Referencia É substituído Pelo valor passado Para ele E o que o over faz? O over retorna Um novo objeto Onde o campo Que a lente Referencia É substituído Pela aplicação De uma função Ao valor anterior Então se a função Que a gente aplicar For uma função Que ignora o argumento dela E simplesmente retorna O valor que a gente Passa para set A gente consegue Implementar set Simplesmente Em termos de over Então A gente pode Basicamente É Agora Ah, uma coisa Agora A gente não consegue Escrever view Em termos de over Porque essencialmente Over Vai sempre Chamar o Lens.set A gente precisaria De uma forma De ignorar O ponto set Para que a gente Pudesse realmente É Fazer Digamos assim View Com o over Bom Dado Agora Que a gente tem Duas lentes A gente também Tem que poder Compor elas Então uma forma De a gente Compor essa aqui Que talvez Seja um pouquinho Complicada Mas eu vou Tentar explicar Aqui por cima Como que a gente Faz a composição Nesse caso Então dado Que a gente Tem duas lentes O gate A gente quer Primeiro Pegar o campo Que a lente 1 Referencia E dentro do campo Que a lente 1 Referencia Pegar o campo Que a lente 2 Se referencia Então é basicamente Só chamar o gate Duas vezes Já o set A gente vai Pegar O valor Que a lente 1 Referencia Dentro dele A gente vai Definir O valor Referenciado Pela lente 2 Como novo valor E o valor Retornado disso A gente vai definir No valor Retornado Pela lente 1 E isso vai retornar Um novo objeto Do tipo Que a lente 1 Referencia Com o valor Que tem um valor Dentro dele Referenciado Pela lente 2 Essencialmente Então Como se você Pegasse as duas lentes A analogia da lente Ela é boa Pensa em um telescópio Você tem um monte De lentes E cada lente Vai aumentando um pouquinho E no final Você consegue Ver uma coisa Mais complicada Cada lente Vai meio que Entrar dentro De uma parte Da estrutura E deixar você Referenciar Uma parte específica Então por exemplo No exemplo Aqui em Haskell A gente tem Aninhado dentro De um usuário Um endereço Então quando a gente Compõe aqui A gente tem primeiro A lente que referencia Um endereço No usuário E depois a lente Que referencia A rua No endereço Então bom Isso dito A gente pode Finalmente Definir Como que A gente vai Ter o nosso BC Então a gente Cria uma lente B Que pega Um campo B Dentro de qualquer Objeto E a gente Diz que o Gate dela É simplesmente Retornar O ponto B Daquele objeto E a gente Define um Set Que ele vai Pegar um Objeto E um Valor E ele Cria um Novo Objeto Usando Object.assign Em que ele Define todos os Campos do Objeto Original Mas ele Substitui o Campo B Substitui o Valor do Campo B Pelo Valor Passado Mesma Coisa Com C É basicamente Isso E a gente Define BC Como a Composição Dos Dois Como vocês Estão Vendo Aqui A gente Tem Toda Essa Idéia De A gente Ter Uma Lente Que Referência Uma Propriedade De Um Objeto No Caso do JavaScript No Caso Do Haskell Como As Propriedades São Definidas Pelos Tipos Você Tem Que Gerar As Lentes Para Cada Tipo Para Que O Sistema De Tipos Consiga Dizer Essa Lente Aqui Está Aplicada Esse Tipo E Está Tudo Certo Eu Sei Que Ela Tem Essa Propriedade No Caso Do Nervas Script A gente Pode Aproveitar A Dinamicidade E Generalizar Isso Então Aqui A gente Cria Uma Lente Para Qualquer Propriedade Que Essencialmente É Uma Função Na Verdade Que Dada Uma Propriedade Ela Retorna Uma Lente Então A gente Diz Que Dado Qualquer Nome A Gente Vai Criar Uma Lente Que Por Enquanto É Um Objeto Com Campos Get Set Onde O Campo Get Vai Receber Um Objeto E Vai Pegar A Propriedade Chamada Nome Naquele Objeto E O Set Vai Pegar Um Objeto E Um Valor E Vai Fazer O Object Quanto Assign Como A gente Falou Só Que O Assign Que Ele Vai Dar Vai Ser Em Uma Propriedade Que Vai Ter O Nome Nome Então A sintaxe Aqui Eu Não Sei Se Todo Mundo Conhece Mas Basicamente Isso Deixa Você Criar Um Objeto Com Propriedade Com Nome Dinâmico Essencialmente No JavaScript Então Ele Está Dizendo Que O Nome Propriedade Vai Ser O Valor Da Variável Name Se Defini-Las Individualmente Agora Vamos Falar De Um Tipo De Estrutura Diferente Porque A Ideia Das Lentes É Que A Que A A Estrutura Composta De Fato Então E Se A Se A Fazer Uma Lente Para Referenciar Um Índice Específico Dentro De Um Array Normalmente Quando Você Usa Estruturas Que Tem Formatos Variáveis Você Precisa De Uma Lógica Um Pouquinho Mais Complicada Para Você Lidar Com O Fato De Que O Array Pode Não Ter Aquele Índice Mas Por Enquanto Vamos Só Assumir Que Isso Nunca Vai Acontecer E Que Bom A Gente Só Vai Acessar O Índice E Não Vai Se Preocupar Muito Se Isso Vai Fazer A Coisa Explodir Então O O Ele Pega O Índice Específico De Um Array O 7 Ele Cria Uma Cópia Do Array Ele Atribui O Índice Dado Na Cópia E Ele Retorna A Cópia Ótimo Mas Agora Começa A Entrar A Parte Legal Porque Uma Array Uma Lente Ela Não Precisa Se Limitar A Um Padrão Super Simples Como Por Exemplo Uma Propriedade Dentro De Um Objeto Ou Um Índice Dentro De Um Array Uma Lente Ela Pode Referenciar Qualquer Parte De Uma Estrutura De Dados E Essa ideia De Uma Parte De Uma Estrutura De Dados Ela Pode Ser Tão Poderosa Quanto Você Quiser Que Ela Seja Então O Exemplo Que Eu Dei Aqui Foi E Se Eu Quisesse Ter Uma Lente Em Que Eu Pego Qual Array E Fazer Uma Lente Que Referencia Múltiplos Índices Então Vamos Supor Aqui Uma Lente Então Que A gente Desse Uma Condição Que No Caso Seria Uma Função Que Dado Um Índice Ela Retorna Um Boleano E A gente Quisesse Alterar A gente Quisesse Ter Uma Lente Que Referencia Todos Os Índices Que É Essencialmente Passarem Na Pode Definir Maioria Das Operações Em Cima De Lentes Em Termos Das Funções View Set E Over Tem Tem Funções Mais Complicadas Que Usam Lentes Mas A Maioria Delas São Construídas A Partir Dessas Funções Fundamentais Então A A Gente Tem Que Pensar Um Pouquinho O Que A Gente Que Aconteça Quando A Elemento Referenciado Pela Lente Desculpa Então Nesse Caso O Que Eu Quero Que Aconteça É O Seguinte Eu Quero Que Quando Eu Pegar O Se Elemento Eu Quero Que Quando Eu Pegar A Usa Dessa Lente Que É Gerada Por Uma Condição Ela Me Retorne Todos Os Elementos Que Estão Nos Índices Que Satisfazem A Condição Quando Eu Definir Eu Quero Que Ela Sobrescreva Todos Os Elementos Que Satisfazem A Condição Com Um Valor Só Então Se eu Disser 7 1 Ela Vai Automaticamente Só Jogar 1 Em Todos os Índices Do Array Que Satisfazem A condição Então Se eu Disser Por exemplo Aqui Que A condição É O Índice Ser Par Ele Vai Botar 1 Em Todos os Índices Pares Do Array Se Números De Funções Sobre Arrays Que A A A Dessa Lente É E Se Quando Eu Quiser A A Função Eu Querer Que A Função Que A Função Seja Chamada Em Cada Índice Então Vai Chamar Para Cada Elemento Ali Vai Chamar Função E Substituir O Elemento Pelo Valor Retornado Da Função Então Vou Implementar Aqui É Aqui Eu Estou Usando Um Truque Zinho De Javascript Que Essencialmente Tipo Eu Só Estou Gerando Os Índices Do Array Aqui Tipo Nesse Array Array Array.length .keys Tipo Basicamente Estou Gerando Um Interador Que Vai Passar Por Todos Os Índices Do Array E Coletando Ele Tipo É Ser Besteira Eu Filtro Com A Condição E Aí Bom No Gate Eu Vou Usar Um Map Aqui Para Retornar Todos Os Elementos Nos Índices Já No Set Eu Faço A Mesma Coisa Só Que Assim Como Antes Eu Crio Uma Cópia Do Array Porque Estamos Fazendo Programação Funcional Não Mutamos As Coisas E Para Cada Índice Eu Muto A Cópia Ao invés De Mutar O Original E Retorno A Cópia Então Do Ponto De Como Eu Falei Mutabilidade Interna Do Ponto De Vista De Quem Chamou Nada Foi Mutado Porque A cópia Mutada É Só O Valor De Retorno E Ninguém Precisa Saber Como Esse Valor Foi Gerado Mas Bom Essa Implementação Mais Uma vez Funciona Mas Ela Tem Um Problema Quando A Gente For Usar O Over Porque Vamos Lembrar Como O Over Está Implementado Calma Que Eu Me Perdi Aqui O Over Ele Roda O Gate Aí Ele Roda A Função Aí Ele Roda O Set Só Que O Gate Nesse Caso Ele Vai Retornar O Array E Ele Vai Setar O Array Retornado Em Todos Os Índices E Não é Bem Isso Que A gente Quer E O motivo disso É Essa Implementação Baseada Em Gate Set Ela É Meio limitada Se Você define Over Baseado Nela Você Não Consegue Construir Esse Tipo De Lange Em Que Você Tem Uma Referência Múltipla Digamos Assim Você Referencia Várias Coisas Ao Mesmo Tempo Então Eu Vou Usar Uma Outra Representação Se Lembrem Que Eu Tinha Falado Aqui Que A Gente Pode Definir O Set Em Termos Do Over O Que A Gente Não Consegue Definir O Get Mas Vamos Pensar Uma Forma De Fazer Isso Daqui A Pouco Primeiro Vamos Definir Um Novo Formato De Lange Inquisivelmente A gente Vai Definir A Lange Como Sendo A Função Over Basicamente Então Aqui A Condição Vai Retornar Uma Função Que Recebe Uma Função Retorna Uma Função Que Recebe Um Array E Aí Aplica Basicamente Uma Função Em Cada Elemento E Retorna Um Novo Array Com Uma Função Aplicada Em Cada Elemento Que A Gente Quer Então Eu Fazendo A Mesma Coisa De Antes Eu Pego Os Índices Filtro Os Índices De A Condição Copio Array E Para Cada Índice Eu Substituo Na Cópia Pelo Valor De A Função Ali Então Agora Eu Escrevi A Função Over Como Eu Queria E Eu Defini Que Isso É A Lange E Bom Você Definir A Lange Como Sendo A Função Over Basicamente É Uma Coisa Bastante Poderosa Porque Bom A Gente Consegue Implementar As Outras Funções Básicas Em Termos Da Própria Lange Então O Over Em si Fica Sendo Só Aplicar A Lange O Set A Gente Passa A Função Constante Que Retorna O Valor Que A Gente Quer Para A Lange E O Que Fica A Gente Não Vai Conseguir Implementar Ele No Formato Que A Gente Precisa Retornar Alguma Coisa A Mais Da Função Que A Gente Está Usando Como A Lente Em si Então Uma Forma De Resolver Isso Tem Várias Formas É A Gente Criar Um Array Digamos Assim Com Necessariamente A Forma Mais Elegante De Implementar Mas É Uma Forma Relativamente Simples É Vocês Vão Ver Que No Haskell A Forma Que As Lentes Estão Implementadas É Tal Que A 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 Funções Para Compor Lentes Só Com Um Detalhe Que É Em Relação A Funções Em Haskell As Lentes Compõem Ao Contrário Digamos Assim Tem Um Motivo Para Isso Mas Resumindo A Gente Vai Usar Essa Implementação Aqui Por Enquanto Aí No Final Eu Vou Conversar Um Pouquinho Sobre O Que A A A Fazer Basicamente Para Ter Uma Implementação Mais Poderosa Ainda Essa Lente Específica E Como Que A Gente Poderia Fazer Para O Que A Gente Consegue Fazer Com Essa Lente Basicamente Então Agora A Gente Só Precisa Dar Uma Atualizada Para Dizer Que No Over E No Set A Gente Que O Resultado Novo E No View A Gente Que O Resultado Antigo Basicamente Então Eu Estou Passando A Função Identidade Ali Mas Eu Poderia Passar Qualquer Coisa Na Verdade Tipo Tanto Faz Porque Eu Quero Resultado Antigo E Não Resultado Novo Depois A A Função E Vocês Vão Ver Que Assim A Gente Começou Com A Estrutura Encapsulando O Getio 7 Dentro Da Lente E Tal Mas A Medida Que A A A A Chegar Só Em Funções E Aí Eu Acho Que É Padrões De Design Programação Funcional É Um Paradigma Tão Poderoso Que Quando Você Vai Começando A Implementar Padrões Dentro Dele Você Meio Que Acaba Substituindo Tudo Por Funções E Eu Acho Que Para Quem Já Viu Esses Lodientes Que Estou Falando Agora Pode Até Ajudar Contextualizar Isso Não Preciso Vem Que A A Está Implementando Um Padrão Uma Coisa Fechadinha Mais Digamos Sã Da Implementar O Que A Gente Quer Fazer E É Por Isso Que Todos Os Padrões Em Programação Por Sinal Acabam Virando Funções O Que Não Quer Dizer Que Eles Sejam Padrões Só Que Funções São Uma Base Muito Poderosa Para Tudo Que A A Que A A Então Uma Vez Que Chegou Até esse Ponto O Que É Uma Lente Uma Lente É Uma Função Que Converte Uma Operação Sobre Uma Parte De Uma Estrutura E Uma Operação Sobre Estrutura Inteira Então Vamos Voltar Aqui Vocês Vem Que O Conde Aqui A Condição Ela É Só Um Parâmetro Da Lente Então Na Verde Esse Moripo Index Lens Ele É Uma Família De Lentes Como Eu Tinha Falado Em Que Cada Uma Delas É Parametrizada Pela Condição Que Define Quais São Os Índices Em Que Ela Se Aplica Uma Vez Que A Gente Tem Essa Família De Lentes Cada Lente Em Si Ela É Uma Função Que Recebe Uma Função Então Essa Função É A Função Que A Opere Sobre O Elemento Que A Lente Referencia Aí Ela Recebe A Estrutura Sobre A Qual Ela Operar Que Nesse caso Que Isso Vai Retornar Uma Função Que É A Estrutura Sobre A Qual Ela Quer Operar Nesse caso Uma array E Ela Opera Sobre A estrutura inteira Chamando A Função Dentro Da estrutura De Acordo Com A Lógica Daquela Lente Específica Então Mais Uma vez Cada Lente É Uma Função Que Converte Uma Operação Sobre Parte De Uma estrutura E Uma Operação Substrutura Inteira O Valor Retornado Para Uma Lente Contém Contexto Adicional Que Permite Que O Valor Original Seja Acessado Esse Contexto Adicional Na Verdade Ele Não Permite Só Isso A Gente Pode Ter Lentes Que Fazem Várias Coisas Que Eu Vou Chamar De Lentes Com Super Poderes Mas Um Dos Maiores Motivos É Que O Contexto Original Seja Acessado Então Nesse Caso O Contexto Que Eu Estou Usando É Um Par O Javascript Não Tem Pares Então Estou Usando Uma Lista De Dois Elementos Aqui Mas Ele É Um Par E Normalmente Quando Você Usa Um Par Como Contexto O O Você Está Dizendo É Eu Quero Carregar Alguma Informação Extra Que Não É Relacionada Com Só Para Colocar Para Vocês Mais Uma Vez Essa Questão Dos Padrões Por Que A Gente Pode Considerar Que Uma Lente É Um Padrão Na Programação Funcional Porque Você Não Vai Usar A Lente Diretamente Você Não Vai Chamar A Lente Embora Ela Seja De fato Uma Função Você Vai Usar Funções Como O O O Set E O View Que Usam A Lente Como Uma Ferramenta Para Fazer Sua Funcionalidade Por Que Porque Bom Se Vocês Olharem Aqui Vocês Vão Ver Que Bom A Forma Que Você Usa A Lente De fato Ela É Meio Confusa E Não Deixa Muito Claro Por Que É Que Você Faz Aquilo Daquela Forma Então Você Encapsula Isso Em Funções Que Tem Um Nome Que Explica Bem O Você Use A Complexidade Porque A Complexidade Vai Facilitar Sua Vida E Você Encapsula Essa Complexidade Tanto Quanto Possível Em Relação Que A Aquela Lente Só Que Isso Aí Precisa De Algumas Implementações Adicionais Precisa De Algumas Explicações De Tipo Precisa De Algumas Ferramentas Extras Mas Você Parametrizando O retorno De Uma Lente Por Estrutura De Dados Com Superpoderes Então Um Exemplo Relacionado Com Isso É Que Por Exemplo Em Haskell Você Pode Construir Uma Lente Que Ela Aplica Várias Operações Diferentes E No Final Ela Te Retorna Uma Lista Com Todas As Estruturas Com Cada Uma Das Operações Aplicadas Então Tipo Você Pode Dizer Ah Eu Quero Que Você Multiplique Por Dois Some Cinco E Sei lá Divida Por Quatro O Valor Que Está Nesse Campo E Você Me Retorna Uma Lista Com Resultado De Cada Operação Você Pode Fazer isso Dentro De Uma Lente Bom Tem Outras Estruturas Também Que São Relacionadas Com Lentes Então A Gente Tem O Que Chama De Prismas E Travessias Então O que É Um Prisma Ele Quando Eu Falo De Uma Lente Aqui Vocês Vem Que Eu Estou Referenciando Um Campo De Uma estrutura Só Que A 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 Mas Se Vem Que Não Nessa Lente Aqui Porque Essa Lente Ela Usa Uma Condicional E Basicamente Ela Só Vai Ignorar Se Você Tentar Fazer Um Campo Que O Array Não Tem Mas Se Tivesse Uma Lente Mais Ingênua Como Que Eu Fiz No Inicio Calma Tá Essa Lente Aqui Se Você Fizesse Uma Lente Tipo Quer Essa Pseudolente Se Pronto Se Fizesse Uma Lente De Índice Como Essa Se Você Tentasse Acessar Um Índice Que Não Existe Você Explodiria Se O Programa Que Nunca É Uma Coisa Muito Desejável Então Bom A Gente Tem Os Prismas Que Eles São Parecidos Com As Lentes Só Que O Que Eles Acessam Um Campo Que Pode Ou Não Existir E Te Dão Uma Forma Demiga Que Você Continuar A Computação Caso Aquele Campo Existe Ou Não E Você Pode Compor Um Prisma Com Uma Lente Então Se Você Tiver Uma parte De Uma estrutura Que Você Não Sabe Se Ela Vai Ter Um Formato X Ou Y Você Pode Colocar Um Prisma Ali Embaixo Da Lente E Dizer Se for X Aí Eu processo Dessa Forma Se 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 A Y Eu Faço Dessa Forma Seguindo Assim A Analogia Das Lentes Você Pode Colocar Várias Lentes Uma Na Frente Da Outra Para Aproximar Mais Você Pode Colocar Um Prisma Depois As Lentes Para Dividir A Luz Ali Criar Dois Caminhos De Processamento Da Estrutura E As Travessias Elas São Formas De Você Criar Um Processamento De Múltiplas Referências Que Seja De Uma Estrutura De Dados Em Uma Lente Só Mas A Gente Não Tem Como Dizer Ah Eu Quero Que O Valor Na Primeira Vez Que Você Acha Eu Quero Que O Segundo Índice Dependa Do Valor Do Primeiro Sabe Uma Travessia Permite Que Você Faça Isso Então A Travessia Referencia Várias Partes Estruturas De Dados E Calcula Algo Em Daquilo Que É Dependente Da Ordem Dos Campos Basicamente Resumindo Lentes São Uma Estrutura Que Permite Endereçar Uma Parte Específica De Estruturas De Dados São Objetos De Primeira Classe Podem Ser Manipulados Como Tal E É Uma Ferramenta Muito Poderosa Para Que Você Manipule Estruturas Complexas De Semana Que Vem Eu Vou Estar Dando Um Workshop No Meetup Do Funcional Salvador Que Basicamente Eu Vou Estar Falando Sobre Montar Uma API REST Em Haskell E Vou Provavelmente Vou Mencionar Um Pouquinho De Lentes Lá Também Porque A gente Normalmente Usa Lentes Para Tratar JSON Em Haskell E Como Eu Falei No Início Eu Dou Mentorias Para Desenvolvedores Se Querem Conversar Sobre Carreiras Sobre Programação Funcional Qualquer Coisa Que Vocês Desejem Nesse Link Vocês Podem Marcar Para Conversar Comigo Se Vocês Acharem Que Eu Puder Ajudar Em Qualquer Coisa Por Favor Só Acho Colin E É Isso Alguém Tem Alguma Dúvida Sobre A Palestra Em Pessoal Comentou Até De Abrir Uma Proposal Na TC39 Para Fazer O Siga Os Esses 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 É Deixa eu Ver É O Farendal Perguntou Se o Getting Do Clojure É Lente Não Exatamente Deixa eu Colocar Da Seguinte Forma Uma Lente Ela É Uma Estrutura De Dados Tá Que Ela Ela permite Que você Referencie Uma Parte De Uma Estrutura De Dados Você Pode Dizer Que o Get In Do Clojure Ele Faz O Papel De Uma Lente Porque Você Passa Para Ele Uma Lista Um Vetor Representando Eu não me lembro se ele funciona com vetor Com qualquer sec Ana Você que é a mestra do Clojure Eu acho que é com qualquer sec Mas Tipo Ler a documentação Mas Mas A questão é a seguinte Quando você usa o Guerin A estrutura de dados que você passa para dentro dele Que contém as chaves que você quer acessar dentro da sua estrutura Sim, ela está funcionando como uma lente Só que a ideia de uma lente é que ela é mais genérica Digamos assim A lente, ela meio que descreve Tipo, você pode usar uma lente dentro de qualquer estrutura O Guerin Digamos assim Ele funciona como as operações sobre lentes funcionam Mas o que você passa para dentro do Guerin não é uma lente É um sec O Macabeus perguntou do próprio do PATH do Randa Mas eu acho que o próprio Randa tem lentes Tem 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 lentes É Mas eu não sei É o Armin se comentou embaixo Também com Isso Mas Uma outra coisa semelhante a lentes que tem É no Swift Não sei se Não sei quem usa aí Deve ter algumas pessoas que já mexeram com iOS Em alguma versão do Swift Que saiu alguns anos atrás Eles adicionaram uma feature que era tipo Attribute Path Ou algo assim Eu não me lembro agora Faz muitos anos que eu não uso Swift Mas Que meio que deixava você ter tipo Um caminho Digamos assim De primeira classe Dentro de uma estrutura de dados Então você podia escrever Sei lá Exatamente como eu mostrei no início Sabe Tipo, você pode ter um Um acesso solto Tipo, ponto B, ponto C E você aplicar isso num objeto Assim Da mesma forma no Swift Você podia dizer Barra A, barra B Era um bagulho assim E tipo Se acessar essa propriedade dentro de uma classe Isso é bem semelhante a uma lente Você pode até dizer Que é uma lente De certa forma Roberto Plays Falou Que homem Obrigado Falou Pretende usar o que Para montar o REST API Provavelmente Provavelmente O Servant Ou O Scotty Eu ainda estou pensando Em qual dos dois usar Eu tenho Tipo Eu tenho um pouco de preocupação Em relação a usar o Servant Porque eu tenho medo De as pessoas ficarem confusas Com as bruxarias type level É O 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 Provavelmente Provavelmente Sim Deixa eu ver se tem alguma pergunta Que eu acabei não vendo Enfim O Macabels falou Que a cabeça dele vai explodir Com essa tal Acho que é Acho que eu compartilho Do sentimento Buxaria type level rocks Buxaria type level é da hora Não sei porque as pessoas não gostam Alguém mais tem perguntas? Perguntas sobre Haskell? Que o conflitos Que o Castilho pode nos ajudar A me dar Agora tem o sorteio também Porque agora o nosso evento acabou Eu espero Obrigado Do Castilho Opa Tem a Pergunta assim O access do Elixir não é lente Se não me engano Faltaria algo pra ser? Cara Então O access é aquela parada De acesso dinâmico Do Elixir Tipo Que Eu não sei Na verdade Te dizer Se ele poderia ser considerado Uma lente ou não Normalmente Pra ser uma lente Ele tem que Tipo Conseguir ser manipulável Na verdade Existe uma definição Formal de lente Na teoria das categorias A lente é um conceito Em teoria das categorias E a maioria das implementações De lente Inclusive A que eu fiz agora Elas não São realmente Lentes categóricas Então eu estou considerando Aqui como lente Qualquer coisa Que te deixa Ter um acesso Tipo Te deixa falar Como uma coisa manipulável De acesso A uma estrutura de dados E você meio que Construir coisas mais complicadas A partir disso Nesse sentido Talvez o access do Elixir Seja Eu realmente não me lembro Faz tempo que eu não uso Elixir Mas eu realmente Não saberia dizer Belezinha Castilho Pra quem não sabe Já deu um curso O curso de Haskell Pelo Lambda Teve parte 1 e parte 2 Na época em que a gente Fazia nossos eventos No Garoa Hacker Club Posso fazer novamente Inclusive Oh louco Muito obrigado pela sua presença Eu que agradeço pelo convite Parabéns pela palestra Valeu Valeuzinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ai gente Acho que agora Só falta O sorteio Vamos lá Eu vou dar Dois minutos Dois minutos É 4 e 40 Quem ainda não deu Exclamação Sorteio De exclamação Sorteio Esse curso de Haskell Ele foi Presencial No caso Mas Dentro do repositório De Lambda I.O. A gente tem Um repositório Que é dos meetups E dentro dele Tem os exercícios Que ele passou Assim O passo a passo Que ele fez Tá bem claro Ele comentou Bem certinho Assim Tipo O que que era Cada coisa do Haskell Recomendo dar uma olhadinha Se você tem interesse Olha quantas pessoas Assistindo Eu queria pedir desculpas Porque o meetup Tava com um horário Das 19 horas No meetup E eu imagino Eu já recebi Mensagens De algumas pessoas Que descobriram Depois Que o evento Tava na metade Que ele na verdade Era às 14 E não às 19 Acho que Eu Não nos atentamos É Então Deixe os detalhes Do curso REST API Em Haskell Em algum lugar Vou pedir Para o Castilho Castilho Manda no chat Os detalhes Do REST API É Belezinha Quanto tempo Temos até Mais 30 segundos Para quem ainda Não escreveu Aí Um amiguinho Já linkou Para o tweet Do Castilho Boa Ana, está me ouvindo? Sim Boa Só para aproveitar Antes do sorteio Algumas pessoas postaram Vaga Ao longo da live Se quiser aproveitar Agora que o chat Vai estar no final E passou As exclamações Se quiser deixar As vagas De novo Vou deixar Aqui a da HASH Convido aí Quem tem vagas Funcionais Ou vagas Se quiser deixar Beleza Aê Pronto Vai rolar O sorteio Vamos lá Rafa Motal Ganhou Uma mochilinha Da HASH Com mais coisa dentro Vai coisa dentro Ela não vai vazia Ele está online Esse ser humaninho Aê Tem como você me chamar Pelo É melhor chamar O Armis Diretamente O que você acha? Eu vou deixar Meu telegram aqui O Rafa Me manda seu nome E endereço Para a gente mandar Você ganhou A melhor mochila Eu tenho essa mochila E ela é realmente Muito boa A melhor mochila Que eu já tive Agora Vamos sortear O livro Lembrando que a Juliana Também chegou a citar Como referências Alguns livros Da Casa do Código O de Elixir E de Orientação a Objetos No caso A ideia Que a pessoa escolha Qual livro O que quer E E aí Vamos lá Enfim os tambores Ok Matheus Bernardo Ganhou uma camiseta Uma Camiseta Uma Um livro Lembrando que Se você quiser Também Repassar Ou Resortear Para outra pessoa É só avisar Não sei se ele está online Se sim Se manifeste Matheus Bernardo Pet Love está contratando Deves E não precisa ter experiência com Elixir Mas eles usam Elixir Acho que o Matheus Bernardo Não está Que triste Temos que rodar novamente Tá Farrendal Ganhou Nossa de novo Eu sou cliente da Pet Love Mas ele está on Que eu vi ele comentando agora Ele está por aí Ele está por aí Ele está por aí Ele tinha comentado recentemente Tem que se manifestar Cadê? Pô Estava até agora So sorry Vai ter que sortear de novo Ó KM Yokoyama Ah não Matheus respondeu Matheus respondeu Aê Para Mas aí Aí agora Você que decide De Marco Ué Eu não Matheus Bernardo Que Chegou Abrazado O terceiro Rol Os dois estão Espera Os dois estão aí Os dois estão aí É O Matheus Bernardo A gente faz os livros Para os dois Para não Para não ficar Joado É Beleza Ele tinha ido ao banheiro Ó Eu vou deixar de novo aqui no chat Meu Telegram Quem Vem aí Por favor Só me mandar um Alô Para a gente combinar Muito obrigada A Hesh Por nos proporcionar Esses brindes E também Essa infraestrutura E Por nos ajudarem Tudo É Bem bom E muito obrigada A todos vocês Também Que estão aí A gente muito provavelmente Vai deixar as palestras No 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 YouTube Com autorização Dos palestrantes Aqui a gente tem um canal Vocês podem dar uma olhadinha No Nas Da live anterior Inclusive Fechou Valeu Abraço Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau